A habilidade que o Humboldt me ensinou muito, que eu desenvolvi muito, muito, muito nesse colégio foi a de aceitar opiniões diferentes. Porque eu tenho uma opinião muito forte, eu sempre coloco a minha posição, minha opinião sempre clara com o tempo, com o Grêmio, rodas de debate e até mesmo nas aulas de filosofia eu fui aprendendo e hoje em dia eu já ouço, eu já argumento, já concordo. Em alemão a gente usa a palavra debatir, aprender, comparar e formar sua opinião. Com certeza eu não poderia chegar em uma empresa ou na vida real fora do colégio e debater, não aceitar a opinião de um companheiro de equipe ou de um chefe, isso foi para mim marcante. O Colégio Humboldt é muito único, eu não conheço nenhuma outra escola, que é assim. É uma grande comunidade e você se sente como se fosse parte disso, não importa se você é professor ou professor. Eles são todos não só professor e professor, mas é mais. Você percebe que nós somos uma grande família tão grande. Nós esperamos sempre tentar apresentar os resultados de discussão, então nós sempre trabalhamos em grupos, nós sempre trabalhamos em pairs. Em uma sociedade globalizada que vivemos, eu acho que é meio difícil falar sobre uma identidade cultural. Eu tenho um pouco de tudo e eu sou privilégido, porque essa mistura é o que me faz acreditar que empatia é uma das coisas mais importantes que podemos ter. Porque eu acho que a maioria dos conflitos que existem hoje são por causa da falta de empatia e falta de diálogo. Se você tem outras perspectivas, se você conhece outras culturas, ou pelo menos tenta entender elas, é importante. Um pouco mais de um cidadão globalizado. Como eu tenho conhecimento sobre várias línguas, igual a maioria dos alunos do Colégio Fumbut, isso abre muitas portas para fora do mundo. Então eu posso estudar nos Estados Unidos, eu posso estudar na Europa, e eu posso estudar na Ásia também, com o conhecimento que eu tenho. Quero fazer faculdade aqui no Brasil de Química. Trabalhar na Basf, que é uma empresa de ciências, que é o que eu curto. Sei que eu quero muito viajar e fazer muito trabalho voluntário. Dois anos de dual aqui e fazer uma Fahrochule na Alemanha. Se não for música, não é mais nada. Meu plano inicial é estudar medicina. Eu acho muito legal essa coisa de energias renováveis, energias alternativas. Eu gostaria de trabalhar com isso. A Alemanha é uma segunda casa para mim também, mas o Brasil é onde eu cresci, vamos dizer, eu tenho uma paixão por aqui. Com essa mistura fica bem legal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti